Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB 24 Dessa vez vai ser para a mira do líder, pessoal O Bin Laden venceu a prova do líder e teve que escolher 4 pessoas para colocar na mira do líder Ele escolheu a Isabelle, o Davi, a Vanessa Camargo e o Rodriguinho No domingo ele vai ter que indicar um desses 4 para o Paredão Então pessoal, eu vou fazer uma tiragem aqui, utilizando somente o Tarot 5 cartas do Tarot para a gente ver as energias de cada um deles em relação ao Bin Laden O Bin Laden em relação a cada uma dessas pessoas para a gente tentar descobrir aqui quem que ele vai indicar Deixe nos comentários quem vocês acham que o Bin Laden vai indicar para o Paredão Quem vocês gostariam que ele indicasse para o Paredão Vamos começar com a Isabelle, vamos ver aqui as energias para a Isabelle As energias do Bin Laden em relação a Isabelle para o Paredão Para a indicação do Paredão, vamos lá Bin Laden em relação a Isabelle vai ser a escolhida A Isabelle vai ser a escolhida pelo líder Bin Laden Indicação do Paredão, vamos lá A Isabelle 5 cartas aqui no Tarot A carta da Papisa A carta do Diabo E a carta da Torre A carta dos Enamorados E a carta da Temperança Bom pessoal, muito forte aqui tá A vontade sim de que o Bin Laden Possa indicar né Ele tem muita vontade de indicar ela Talvez um pouco mais para frente tem algumas dúvidas aí E ele vai agir com mais cautela Pensar melhor Mas tem sim muito forte A carta do Diabo Mostra isso né E está com muita vontade sim de indicá-la A carta da Torre também é uma carta difícil né A carta dos Enamorados É aquela questão de dúvidas em algum momento Um pouco mais para frente talvez ele tenha uma certa dúvida aí E aí ele pode até mudar um pouco mais para frente Mas no momento aqui na primeira linha eu vejo Essa condição muito forte de que a Isabelle Pode ser sim a indicada pelo líder Bin Laden Nós vamos ver ainda para o Davi Para a Vanessa Camargo e para o Rodriguinho Mas por enquanto eu vejo bem forte para a Isabelle Aqui a indicação do líder Bin Laden Tá bom? Vamos para o Davi então Vamos lá Bom pessoal então agora para o Davi Vamos ver aqui se o Davi vai ser o escolhido pelo Bin Laden Ele teve que colocar quatro pessoas né Na mira do líder Será que o Davi vai ser o escolhido do Bin Laden? Vamos lá As energias para o Davi em relação ao Bin Laden O Bin Laden em relação ao Davi na indicação do paredão O Bin Laden vai indicar o Davi no paredão BBB 24 Vamos ver aqui as energias no tarô Bin Laden em relação a Davi Vamos ver aqui se o Bin Laden vai indicar o Davi né Vamos lá Seis cartas aqui Cinco cartas desculpa A carta da morte A carta do diabo Olha a carta do diabo também A carta do papa A carta da estrela A carta da torre Muito parecido com o da Isabelle né Tem essa questão muito forte né Uma finalização Um novo ciclo Talvez até um novo ciclo De tentar colocar uma outra pessoa Sendo que o Davi já tenha ido Mas por isso que eu vejo muito forte também a questão da Isabelle Bom O Davi também tem essa questão muito forte tá De que ele gostaria muito com a carta do diabo aqui Mas a carta da morte pode trazer uma renovação Talvez mudar aí a indicação A carta da estrela também O desejo né De colocar o Davi né Do paredão E finaliza com a carta da torre Essa finalização aqui pro Davi Pessoal muito importante Por quê Porque na segunda linha Eu vejo um pouco mais pra frente Talvez até o momento da indicação Ele pode mudar Algumas situações Até apareceu ali pra Isabelle né Que ele pode pensar um pouco melhor Então o Davi aqui Se coloca uma questão um pouco mais difícil Mais pra frente Tá parelho aqui no início né De que ele tenha muito essa vontade De colocar sim a Isabelle E também muito parelho aqui De ele querer colocar sim o Davi Mas o Davi finaliza com a carta da torre Então por enquanto eu vejo muito forte Que o Davi pode ser o indicado Tá então Entre Isabelle e o Davi É um pouco parelho aqui Mas mesmo assim ainda vejo O Davi sendo O escolhido né Pela carta da torre aqui Na última linha Tá bom Vamos pra Vanessa Camargo Então vamos lá Bom pessoal Então agora pra Vanessa Camargo Vanessa Camargo Também está na mira do líder Vamos ver aqui as energias De Vanessa Camargo Em relação ao Bin Laden As energias do Bin Laden Em relação a Vanessa Camargo Cinco cartas aqui no tarot Pra gente ver as energias do Bin Laden Em relação a Vanessa Camargo Será que o Bin Laden Vai colocar a Vanessa Camargo No paredão Vamos ver aqui Vamos ver aqui para a Vanessa Camargo As energias para Bin Laden Em relação a Vanessa Camargo Vai ser a escolhida Indicação no paredão Vamos ver aqui Vanessa Camargo Cinco cartas no tarot Olha a carta da estrela A carta do louco E a carta da força A carta dos enamorados E a carta da imperatriz Bom pessoal Tem uma questão de se aventurar aqui Sim A carta da força também Uma carta positiva A carta do louco Se aventurar Nessa questão Talvez ele tenha escolhido Por uma questão de estratégia Não vejo essa vontade Não vejo que ela será indicada A carta da estrela Inicia aqui Muito forte Questões positivas E finalizo com a carta da imperatriz Representando aqui Um controle para a Vanessa Camargo Pelo líder Bin Laden Não vejo ela sendo indicada Ela indo para o paredão Tem os enamorados também Que traz uma certa dúvida aqui Mas eu não vejo Que o Bin Laden Pode colocar a Vanessa Camargo No paredão Vamos para o Rodriguinho Então vamos lá Bom pessoal Então agora para o Rodriguinho As energias do Rodriguinho Em relação ao Bin Laden O líder O Bin Laden Em relação ao Rodriguinho Aqui no tarot Cinco cartas no tarot Para a gente definir aqui Quem Que o líder Bin Laden Vai colocar no paredão Vamos ver aqui Rodriguinho será o indicado Rodriguinho será o indicado Vamos lá Rodriguinho vai ser indicado Pelo líder Bin Laden As energias de Bin Laden Em relação ao Rodriguinho Vamos ver aqui no tarot Cinco cartas no tarot Para o Rodriguinho Paredão Olha a carta do mundo A carta do imperador E a carta do carro A carta da justiça E a carta da força Sem possibilidade aqui A melhor atiragem Para o Rodriguinho Talvez tenha sido Uma jogada de estratégia Ele ter colocado O Rodriguinho Não vejo nenhuma possibilidade A primeira linha Somente cartas De finalizações positivas A carta do mundo A carta do imperador A carta do carro Movimentação Uma aceleração Talvez muito forte A estratégia Nessa jogada Carta da justiça Também aqui Muito difícil Com a carta da força Finalizando Dificilmente O Rodriguinho Será um indicado Pelo menos pelo líder Ao paredão Do BBB 24 Então pessoal Respondendo a pergunta Está muito forte Aqui entre a Isabel E o Davi Mas por uma questão De detalhes aqui Com a carta da torre Finalizando para o Davi Eu vejo que o Davi Vai ser o indicado Pelo líder Bin Laden Para o paredão Tá bom pessoal Bom pessoal Então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem pessoal Se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal A crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau